Senhor presidente, primeiro falar sobre a absoluta falta de prioridade desse parlamento em relação ao que acontece lá fora. Desemprego aumentando, aliás, um dos piores países, o ministro Paulo Guedes hoje esteve aí numa convocação em que suas respostas foram vexatórias, dizendo que jogando toda a culpa da inflação, do desemprego, da fome, da miséria, dos juros, da inflação em cima da pandemia, mas o mundo inteiro teve pandemia e o Brasil está no topo do ranking de praticamente todas essas questões. Desemprego aumentando, a fome aumentando, a miséria batendo o recorde que já havia batido no governo Dilma, juros aumentando, inflação aumentando, puxado pelo preço dos alimentos e a preocupação do parlamento é aposentar ministro do Supremo Tribunal Federal mais cedo. Lembrando que todos nós que fizemos oposição ao governo Dilma, todos nós que fizemos oposição aos governos petistas e que buscamos segurar o máximo possível os arrobos autoritários do governo petista, apoiamos a PEC da Bengala justamente para que o PT não obtivesse o controle completo do Supremo Tribunal Federal. Não fosse aprovação da PEC da Bengala, hoje apenas o ministro Gilmar Mendes não seria indicado pelo PT na Suprema Corte. Agora, petistas e bolsonaristas estão votando juntos na admissibilidade dessa PEC, que dá mais poderes, caso essa PEC seja aprovada ainda sob o mandato do governo Bolsonaro, ele poderá aumentar sua influência na Suprema Corte. Isso se conseguir avançar, fazer avançar suas indicações? Hoje, aliás, acho que é um tempo recorde em que o Supremo Tribunal Federal tem 10 ministros e não 11 ministros dados em competência do presidente Jair Bolsonaro em sequer fazer indicações para o Supremo Tribunal Federal, mas acho que talvez até seja melhor assim. Mas, de todo modo, caso essa PEC seja aprovada, o presidente Jair Bolsonaro vai indicar dois ou três novos ministros para o Supremo Tribunal Federal, vai ampliar a sua influência e o seu poder no Supremo Tribunal Federal. O que a base dos bolsonaristas não está percebendo é que essa PEC é um tiro no pé. Isso porque todos nós já vimos que o governo Bolsonaro não tem mais votos para aprovar a PEC sem o apoio da oposição no plenário dessa Casa. Tentou aprovar a PEC da impunidade, não conseguiu, não teve os 308 votos necessários, com o apoio do PT, tentou aprovar a PEC da vingança em relação ao Ministério Público, também com o apoio do PT, não conseguiu aprovar no plenário dessa Casa. E a PEC do Calote, a PEC que vai afundar e deixar dívidas para as próximas gerações, impagáveis para as próximas gerações, só foi aprovada porque teve voto de parcela significativa da oposição. O que significa que essa PEC, apenas com o voto da base bolsonarista, não é aprovada. Por que, vossas excelências, deputados da base do governo Bolsonaro, acham que o PT e outros partidos estão votando a admissibilidade dessa PEC nesse momento? Eles sabem que o governo Bolsonaro não tem maioria para aprovar essa PEC agora. contam com o arrastar da tramitação dessa PEC para deixar ela pronta para a votação para o próximo governo. Se essa PEC estiver pronta para a votação e, Deus me livre, for eleito presidente Lula nas próximas eleições, vossas excelências, deputados da base bolsonarista, vão ter aberto espaço para que o PT indique mais cinco ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora, vocês imaginem o que vai acontecer com deputados bolsonaristas ou com qualquer deputado que faça oposição ao PT, se o PT nomear mais cinco nomes para a Suprema Corte. Se a gente deixar pronta para a pauta uma PEC para que o presidente petista nomeie cinco ministros da Suprema Corte. Vossas Excelências, com certeza, não acreditam no discurso do Lula de que vai voltar paz e amor, de que vai voltar abraçando o mercado, de que vai voltar chamando um banqueiro ali, um liberal ali, para fazer uma política de centro, para fazer uma política razoável. O PT, se voltar ao poder, volta com sede de vingança, volta com aquilo que escreveu em seu manifesto em 2016, para reformular o currículo das Forças Armadas, para implementar controle em cima de Ministério Público, implementar controle em cima do Judiciário, para regulamentar a rede social, como o ex-presidente Lula defendeu agora na Europa, para taxar a rede social, para regulamentar a imprensa, para criar a Agência Nacional Reguladora de Veículos de Imprensa. Vai voltar no revanchismo. Imaginem eles com o poder de pautar em plenário, e maioria de pautar em plenário, uma PEC que dá poderes para que o próximo presidente da República nomeie cinco ministros do Supremo Tribunal Federal. Vossas Excelências estão dando um tiro no pé gigantesco. E espero não ter que confirmar minha tese na prática, e vou trabalhar para que minha tese não se confirme na prática, e para que o PT não vença as próximas eleições, mas a bomba que Vossas Excelências estão armando agora, numa ingenuidade em votar a admissibilidade dessa PEC, é gigantesca. Tanto a bomba quanto a ingenuidade. Ambos igualmente de proporções monumentais. Vossas Excelências estão abrindo uma porteira do qual não tem ideia da capacidade do estrago que ela pode causar. Pior, leio ainda em notícias, salvo engano, no Estadão, de que estaria em negociação uma PEC no plenário desta comissão, desta Comissão de Constituição e Justiça, para aumentar o número total de ministros do Supremo Tribunal Federal. Com, inclusive, deputados desta comissão falando abertamente sobre a discussão dessa proposta de emenda à Constituição. Da última vez que nós fizemos isso, da última vez que nós fizemos isso, que o governo federal fez isso, que buscaram aumentar o número de ministros do Supremo Tribunal Federal, quem fez isso foi o regime militar, foi a ditadura militar, para maquiar a não existência a mais da tripartição do poder. É disso que se trata, é isso que nós estamos discutindo agora. Seja para aumentar a influência de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, que já é grande, já utilizou a sua influência para paralisar processos envolvendo o compartilhamento de informação do COAF no país inteiro, ou quem não se lembra da tentativa do ministro Dias Toffoli de salvar Flávio Bolsonaro, tomando para si, paralisando, todas as investigações envolvendo o compartilhamento de informação do COAF, envolvendo criminosos internacionais, envolvendo tráfico de armas, envolvendo tráfico de drogas, envolvendo lavagem de dinheiro, envolvendo corrupção passiva, ativa, todos os crimes que envolvem o monitoramento do algoritmo do COAF. Ou ainda, quando Gilmar Mendes recebeu e acatou a Bias Corpus impetrado pela defesa de Flávio Bolsonaro, quantas vezes esse Supremo Tribunal Federal já não salvou a família Bolsonaro de ser investigada e de ser punida pelos seus escândalos, pelos seus crimes. Já foi muito bem dito aqui, pelo deputado Pompeu de Matos, aliás. Esse parlamento aprovou uma legislação, a lei, o projeto de lei 2121 de 19, para que os ministros do Supremo não tivessem mais o poder de monocraticamente fazer o Palácio do Planalto e a Câmara dos Deputados e o Senado da República se ajoelharem. Hoje, um ministro do Supremo é mais poderoso do que o presidente da República, todos os parlamentares, os deputados, os senadores, o presidente da Câmara e o presidente do Senado. E o que o presidente Jair Bolsonaro fez quando esse parlamento teve a coragem histórica de tirar poder de decisões monocráticas de um ministro do Supremo Tribunal Federal? A pedido do então presidente do Supremo, o presidente Jair Bolsonaro vetou o projeto que obrigava os ministros do Supremo a submeter decisões monocráticas em sede de liminar em 180 dias aos seus pares, no plenário do Supremo Tribunal Federal. Vetou o sujeito que mais dizia, um combatente do Supremo, um sujeito antissistema, um herói, o Rambo, como alguns dizem, alguns mais caricatos dizem, o Rambo contra o sistema, foi justamente aquele que aumentou os poderes do Supremo Tribunal Federal e que agora está tendo até decisão favorável por parte do ministro Alexandre de Moraes. Parece que a contratação de uma babá para o presidente da República, do ex-presidente Michel Temer, para exercer a curatela ou para ser tutor legal do presidente da República, já está gerando seus efeitos. O ministro Alexandre de Moraes, que é tão criticado aqui nessa casa pelos deputados bolsonaristas, agora deu decisão favorável contra a quebra do sigilo bancário, fiscal, de Jair Bolsonaro. É disso que se trata. Ah, um solta a rojão ali, outro é preso pelo Supremo ali, mas o Bolsonaro sempre abandona todos aqueles que se dizem contra o sistema e seus aliados. Foi assim com o Sara Winter, foi assim com o Zé do Trovão, foi assim com o Daniel Silveira, foi assim com todos aqueles que compraram briga com o Supremo em nome de Jair Bolsonaro. Bolsonaro abandona e sacrifica todos os seus aliados na estrada só para preservar a si mesmo e a sua família. A base bolsonarista ainda não entendeu que o projeto de Jair Bolsonaro é um projeto chamado Bolsonaro. Só cabe ele e a família dele nesse projeto de poder. Todos os outros são peças descartáveis, como muitos já foram descartados, e muitos ainda serão, no processo eleitoral, descartados por Jair Bolsonaro. Essa base hoje quer dar mais poderes para o Presidente da República indicar novos ministros para o Supremo Tribunal Federal. Essa base hoje está abrindo as portas para que o próximo Presidente da República indique cinco novos nomes para o Supremo Tribunal Federal. Isso que vossas excelências estão aprovando nesta reunião de hoje é um tiro no pé. Se Bolsonaro quisesse fazer enfrentamento ao Supremo Tribunal Federal, teria feito em 2019, quando tinha o apoio do Congresso para isso. Se Bolsonaro quisesse fazer enfrentamento aos abusos ou escândalos do Supremo Tribunal Federal, não teria deixado Augusto Aras ser conivente com a abertura do inquérito das fake news de ofício pelo Supremo. Sendo que o Regimento Interno do Supremo é expresso quando diz que o inquérito de ofício é só para crime cometido nas dependências do Tribunal. O inquérito das fake news, do fim do mundo, como os deputados bolsonaristas dizem, foi aberto com a anuência do Procurador-Geral da República nomeado por Jair Bolsonaro. Foi aberto com a anuência do Advogado-Geral da União nomeado por Jair Bolsonaro. Foi aberto com a anuência do Ministro da Justiça nomeado por Jair Bolsonaro. Aliás, que enfrentamento ao sistema é esse em que o Bolsonaro indica para o seu Ministério dois ex-assessores de Ministro do Supremo? Em que Jair Bolsonaro indica para o Supremo indicações de membros da atual Suprema Corte? Que enfrentamento ao sistema é esse? Que enfrentamento ao sistema é esse quando o Senado tem iniciativa de iniciar investigações contra abusos de Ministro do Supremo Tribunal Federal, a Lava Toga, O Filho do Presidente da República tira a sua assinatura e trabalha para que outros senadores retirem as suas assinaturas. Não sejam hipócritas. Não há enfrentamento contra o sistema. Pior, Jair Bolsonaro se demonstrou a maior engrenagem do sistema. Se demonstrou ele mesmo um defensor de um sistema de impunidade, de corrupção, de orçamento secreto. A Polícia Federal está agora pedindo para o Supremo abrir investigação sobre compra e venda de emendas parlamentares no orçamento secreto. O controlador-geral da União, o ministro Wagner Rosário, veio na Comissão de Fiscalização e Controle a meu pedido, a meu requerimento e admitiu que investiga deputados e senadores da base do governo Bolsonaro que venderam emendas no orçamento secreto. O ministro do governo Bolsonaro assume isso, admite isso. E a Polícia Federal agora pede para investigar e levar em frente essa investigação. não tenham dúvidas não tenham dúvidas de que de que o superfaturamento de que trator superfaturado 126 milhões, 130 milhões, 140 milhões tudo isso vai ser trazido à luz. Tudo isso vai ser trazido às claras. Quem não só vendeu o voto mas depois vendeu a emenda pela qual vendeu o próprio voto vai ser investigado e vai ser enviado para a cadeia. Independentemente das manobras que qualquer um tenha tente fazer para mudar a composição do Supremo Tribunal Federal. O tempo vai dizer e vai mostrar a vossas excelências que o governo Bolsonaro não tem maioria para aprovar essa PEC nessa legislatura. Vai deixar para o próximo presidente e o próximo presidente vai se aproveitar disso para nomear cinco ministros do Supremo. Aí eu quero ver os recursos dos deputados bolsonaristas investigados, denunciados, réus, sendo julgados por essa Suprema Corte com cinco ministros do Supremo nomeados por um opositor do governo Bolsonaro. Obrigado, presidente. e o próximoひ ссылou e o próximo clearinghouse bolsonaristas e o Rocket ou o coleg 넣 e o nosso e o Lisboa